Olá pessoal, eu tô aqui de novo pra poder trazer uma solução de um problema que eu estou tendo com o Minecraft e que possivelmente você pode em algum momento ter. Perceba que aqui no canto da minha terra tá escrito Forge 37.0.104. Isso é a versão do Forge que tá instalado no Minecraft. Aqui embaixo tá a quantidade de mods que eu tenho, a maior parte é mods de correções. E aqui tá falando, nova versão do Forge avaliável 37.0.106. O que que acontece? Quando você joga o Minecraft com uma versão de Forge muito antiga, que nem essa aqui que eu tô, que já tá eu acho que há um mês, era do mês passado. Quando você tem que deitar no mundo, pode acontecer esse problema aqui ó. Viram? Aqui ó, ligação perdida, desconectado, voltar à lista de servidores. E você retorna não pro single player, mas sim pro multijogador. Multijogador. Isso é um problema que acontece quando você joga com a versão antiga do Forge. Então, pelo que parece, uma incompatibilidade entre os modos. Então agora aqui eu vou sair. Aqui eu vou minimizar. Não, já pode até fechar. Eu tenho um arquivo do Forge mais atual, que é o 37.0.106. Você consegue baixar ele no seu membro, é um site de Forge pra Minecraft, pelo que eu sei, eu acho que é oficial. De forma assim, eu vou mostrar aqui como você baixa o Forge. Aqui tem o site, as versões do Minecraft, a que a gente vai usar, 1.17.1, já tá na opção dela. Aqui tem todas as versões do Forge que ele tá pra download. A versão que tá aqui é a mais atual, a 37.0.106. Você vai clicar aqui ó, Installer. Ele vai redirecionar essa página aqui. Você vai esperar aqui uns segundinhos. Ele vai carregar. Vai vir aqui Skype. E vai abrir a opção aqui pra instalar. Eu vou pôr aqui no download. Salvar no download. Se você quiser ter uma verificação pra ver se não tem vírus, você pode vir no meu site, vírus total. E aqui ó. Cadê eu mostrar? Vim em download e carregar o Forge pra verificar. Vai ver aqui ó. Tem 0 de 56. Então não tem vírus nenhum. Bem, vocês viram como baixar o Forge. Agora vamos voltar aqui pra instalação dele. E aqui na opção cliente, ele já vem aqui programado, assinou onde tá a pasta Minecraft. Você dá ok. Pronto. Instalado com sucesso. Dá o ok. E vai se fechar. Se você abrir o T-Launch nesse momento, você pode ver aqui ó. No caso, abriu o seu Minecraft. Vindo a opção de, no caso de jogo, pode ver que já tem aqui um novo perfil que fala que é o 0.17.1 Forge 37.0.26. Se você entrar nele. Pronto. Então, no Demand Crest, você pode ver aqui ó. Forge 17, não. Forge 37.0.76. É a versão mais atual. Se você estiver vendo esse vídeo hoje. Provavelmente daqui a uma semana. Talvez não seja mais. Vamos lá. Vamos entrar agora no mundo. Teste A. Como podem ver agora ó. Entrou no Minecraft. O vídeo é só esse mesmo. Obrigado por assistir. Dê like. Comente. Isso ajuda muito o canal. Se inscreva. Pra gente conseguir crescer cada vez mais. Valeu pessoal. Até mais.